Talvez depois Vamos lá Bad music? É, bad music, deve ser... Tipo, uma música diferente que eles vão colocar lá Quer dizer, é isso né, mas por 16 mil, tá ligado? Vamos lá, Sir Cesar Eu não quero você ficando por esse clube por muito tempo, eu não... Tá, vamos lá Deixa eu ver como é que é essa música Bad music Ah, é música de shopping, que bosta Desculpa, eu não sei quem você é Ah, tudo bem, vocês parecem de classe Olha aí, filha da puta Não, filha da puta Olha a diversão que os caras estão tendo com a música de... 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 de shopping Eita, cuidado Ah, o cara percebeu É uma japonesa É uma japonesa Ei, você está na terra Nós vamos para uma civilização direta e caixa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa em seu cara, todos Desculpa essa segurança É provavelmente com 4 de dinheiro Eita Tô bugado, velho Alguém me ajuda, mano Tô bugado Aonde, cara? Aqui fora Olha pra cá Olha aqui fora Dantas Vá um pouco mais pra... vá um pouco mais pra fora AHH Já pegaram tudo aí? Tem quantas bags aí em cima? Só isso? Ficar sem mira Porque daí fica mais fácil Deus saber Enquanto o negócio não abre Vamos ficar brincando de peteca Peguei Como é que você se desce? Um pequeno pedaço com ela Boa sorte Vem comigo Quero que você se desce? Quero que você se desce? Muito fácil Acabei de parir aqui uma sacola de dinheiro Isso é um Isso é dois Isso é três Isso é todos eles Vamos sair daqui É um pequeno pedaço com ela É um pequeno pedaço com ela Ficou bem Vamos lá É... Eu só não posso ficar muito mais tempo não Eu vou sair aqui a p... Vou dar... Vou dar a coronhada Pronto Eu tenho... Eu tenho que não carregar o corpo Ah, você tá carregando já? Vocês mataram alguém aí? Eu tô me movendo um movimento Espera aí, espera, espera O que é? Eita, o cara viu Vem, 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 vem pra cá Vem, 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 vem Bosta Ó, o gerente parece que tá aí Pô, baixo Pô, baixo Pô, baixo Pô, baixo Um pequeno pedaço não vai hurtar É hora de prestar Não deixa, não deixa, não deixa Não deixa, não deixa, não Bosta Você se sente como falando, hein? Você se sente como... Oh, bosta Eu não atirei porra nenhuma Ah, cacete Deve ter sido um policial Ele deve ter visto alguém atirado Ah, cara, eu odeio essa missão Quando vem pra... Quando a gente vem falar Ah, o juro tá comigo, tá comigo Ah, fui eu, comecei antes Chupa, seu filho da puta Cai aí, filha da puta Cai Eu posso sair e vou testar minha arma aqui Cara, cara, tomara que o dinheiro Nossa, que arma Sim, sim A gente tem que ficar procurando O cara não morre, já tô perdendo vida, velho Não, tudo bem É, só a gente se preparar psicologicamente É só a gente se preparar psicologicamente pro fracasso Nossa, velho Eu detonei com os caras ali Essa arma é ótima Mira, essa arma é ótima que eu tô usando Nem sabia que era tão boa assim Me liga se ele liberou uma dança bosta Não, não sei, filha da puta On da face Onde está? Onde está? Onde está? Be cool, man Be cool Cara, ainda tem mais dobles aí. Dobles? Não, eu já usei todas, velho. Deve ter lá fora, mas eu não vou procurar, não. Lá fora... No seu funcionamento, eu já peguei, assim. Aí, ô, VBR. Prende aí, mais gente. E não mata civil. Cesar. Eu tô arrumando aqui, mano. Não, mas é... Prende civil. Nossa, cara. Essa acuracidade aqui é ótima. Pô, caralho. Nem sei se isso te fala, né, mais ou menos. Cara, eu vou botar um cliente no seu, ok? Tá, beleza. Também tô precisando. Vou usar a minha deagle. Eita, o cara não morre, velho. Nossa, eles morreram, velho. Precisa de munição pra te rechudar, cara. Que isso aí que entrou aí, velho. Um que, um shield? Deve ser. Entrou um shield mesmo. Bota o Magic Bag aí, velho. Já era, hein. Já era o que, velho? Boa. Última hora, hein. Ah, você tava preso, velho? Se moca, velho. Vamos esperar esse cara que chegar. Aqui. Não precisa ficar ficando aqui, não. Essa vida aí não vai dar pra todo mundo, não, velho. Firmeza, firmeza. Pô, que por causa da vida? Oi? Peguei vida sim. Ah, desculpa aí. Não é pra ter fez, velho. Tô com o Chess morrendo. Ah, tá. Firmeza. Shield, caralho, caralho. Mata, mano. Checa ele a minha munição. Mata, mano. Beleza. Mata, mano. Mata, mano. Certo. Mata, mano. Pronto, estou jogando. Relax. Acabou o assalto. Alguém bota a munição no chão, por favor. Estou indo. Ninguém tem mais de mim, sim. Ninguém. Relaxa. É cache, não é? Se não me engano, é cache. Abreu. 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 O dinheiro passa. Abreu. 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 Vamo logo, vamo logo, pô. Taca ali a... Aí. É, perdi um pouquinho de grana, mas tudo bem.